Todos nós temos algum vilão que gostamos, ou que amamos odiar nos quadrinhos. Pode ser Coringa, Lex Luthor, Thanos, Caveira Vermelha, mas a maioria dos mais famosos, inegavelmente tem relação com a Marvel ou com a DC. Eu sou o Illuminati, e hoje eu vou apresentar 8 vilões dos quadrinhos que não são nem da Marvel e nem da DC. Esse vídeo teve a ajuda do Hike, que vai ter seu canal linkado aqui nos comentários. Com tudo dito, deixe seu like e vamos para a segunda parte do especial de mil inscritos. Tony, ou Plutoniano, já foi considerado o maior e mais amado super-herói do mundo, até que repentinamente se tornou um vilão. Ele claramente foi inspirado no Superman, com seus poderes sendo bem parecidos, mas possuindo alguns a mais. Plutoniano é sático, e sempre que ele aparece na obra de Irredimível, Irredimível, você tem medo do que ele pode fazer, ou até mesmo tenta entender, ou por que ele faz tanta maldade. É uma boa HQ para aqueles que querem sentir algo, minimamente parecido com o terror de Capitão Pátria do The Boys. Para aqueles que viram os desenhos animados das Tartarugas Ninjas, aqui vai uma dica e tanto. Shelter, ou com o mais conhecido, Destruidor. É o inimigo mais famoso, e provavelmente o mais mortal e perigoso que as Tartarugas Ninjas já tiveram. Ele aparece nas histórias em quadrinhos das Tartarugas Ninjas. É um excelente ninja e mestre em combate, sempre rivalizando com as Tartarugas. Para aqueles que querem um pouco de nostalgia, aqui vai a combinação desse vilão. Olha qual franquia aparece novamente no canal. Power Rangers, dessa vez falando de um dos vilões mais chamativos das HQs, Lord Dracon. Dracon é uma versão maligna de Tommy Oliver, que não se aligou a Zordon, e acabou voltando para o lado de Irrita Repulsa. Com o poder do Cristal Verde do Caos, e em seguida roubando a energia do Ranger Branco, Dracon acaba por se tornar um dos vilões mais poderosos da franquia, tendo matado e roubado o poder de outras versões alternativas de Rangers de outros universos. Como ele foi derrotado, e o que ele fez para ser uma ameaça extradimensional, torna a leitura das HQs algo a ser cogitado para os curiosos. Violador é o responsável por orientar pessoalmente todos os novos Hellspawn. Porém, volta e meia entra em conflito com o Spawn. Povo é ele como um rival, e é uma ameaça. Violador é a forma demoníaca do palhaço que sempre vemos conversar com o Spawn. Sendo lógico, da HQ de Spawn. É um vilão interessante, para aqueles que querem ver uma obra mais adulta. Violador também possui uma minissérie especial focada nele. Rudolph Connors, ou Robô. Foi pouco mostrado na série de Invencível, porém, ele é um dos personagens mais desenvolvidos da HQ. De um herói indo a Governador da Terra, Robô provavelmente é a pessoa mais esperta do mundo de Invencível, conseguindo séculos de conhecimento. Robô, vale a pena ser visto com atenção na HQ de Invencível. Sendo um, se não, um dos melhores vilões da série em quadrinhos de Invencível. Black Noir é um personagem famoso da série de T-Boys. Com seu ar sombrio e seu estilo ninja chamando muita atenção. Porém, nos quadrinhos ele é bem diferente. Sendo um clone amplificado de Homelander, para destruir o mesmo caso ele saísse de controle. Ele acabou se tornando um vilão. Como a maioria dos heróis, entre aspas, da HQ. Comentendo os mais diversos e perversos crimes. Fazendo até mesmo que Homelander achasse que ele mesmo fosse culpado. Black Noir é um personagem tanto para ser lido e odiado para os fãs de HQs. Mas lembrando, T-Boys não é para todo mundo. Possui muita violência e mais. Então, aqui foi o aviso. Toyo Harada é um dos antagonistas principais do verso da Valiante Comics. Sendo um homem bastante ambicioso em seus objetivos de dominação mundial. Ele sempre acaba entrando em conflito com os heróis, como Bloodshot e Exo Man Man War. O universo Valiante é extenso. E Toyo Harada é um personagem poderoso e que é interessante de saber mais de sua história. Garra Cinzenta é um vilão brasileiro lançado em 1937. Ele não possui nenhum poder, porém, possui um grande conhecimento científico. Sendo um dos mais chamativos, seu conhecimento em química. Sua história se passa em Nova York. Não se sabe com certeza a sua origem. Sabendo-se apenas que foi um grande cientista no passado. Mas como virou um vilão. Ou se a caveira da sua cara é uma máscara. Ou foi um acidente que deixou sua caveira exposta. Não foi revelado. Bom, esse foi o fim do vídeo. Espero que tenham gostado. Foi o especial de mil inscritos, que foi em dois vídeos. Foi um pouco diferente, eu sei, mas... É assim, vai tentando inovar. Deixe o like aí se gostaram, compartilhe. E até a próxima.